Segundo a ESPN, o Chelsea fez uma oferta de compra pelo garoto Pedro Lima. 40 milhões de reais é o que o Chelsea quer pelo jogador, atleta da base do esporte, 17 anos, lateral direito. Tem um enorme potencial e eu acho que ele pode desenvolver de fato seu potencial lá na Europa. Se ele for bem lapidado lá, em tese, a capacidade dele ser lapidado na Europa é muito maior do que ele ser lapidado aqui no Brasil. Vamos trazer aqui a informação da ESPN, a gente vai trazer um pouquinho aqui da análise sobre esses valores. A manchete da ESPN é, herdeiro de Cafu, quem é a joia brasileira que já pode render 40 milhões de reais a clube da Série B? Se essa compra for efetuada e o esporte conseguir vender o jogador, será a maior venda de um clube nordestino da história. 40 milhões para você vender o jogador, não é qualquer um não, não é a qualquer momento que você vai conseguir botar essa grana no bolso não. Bom, vamos complementar aqui a informação da ESPN. Herdeiro de Cafu, foi assim que o jornal AIS da Espanha classificou o jovem Pedro Lima, lateral direito, que é destaque do esporte desde as categorias de base. Aos 17 anos, o atleta chama a atenção de gigantes da Europa. E, de acordo com a apuração da reportagem da ESPN, uma proposta já foi feita ao Leão. O Chelsea sinalizou com uma oferta de 40 milhões de reais para tê-lo já no meio do ano. Rapidinho, vou parar aqui a informação. Todos sabem que o próprio jornal AIS publicou que tem vários clubes europeus monitorando o atleta, né? Não necessariamente que fizeram a proposta, mas que o Real Madrid estava interessado em monitorando o atleta, o PSG e alguns outros clubes da Europa, inclusive na terra da rainha. O Chelsea e o Liverpool também monitoraram bastante o jogador faz dois meses. Foi as primeiras informações que saíram de Pedro Lima possivelmente saindo para a Europa. Foi Chelsea e Liverpool. E aí está se concretizando, segundo a apuração da ESPN, que o Chelsea já fez essa oferta de 40 milhões. Só um ponto rápido. A multa de Pedro Lima é de 15 milhões de euros para transferências internacionais. Se você for pegar a cotação do euro atual, dá mais ou menos 83 milhões de reais aproximadamente. A multa para ele sair do esporte. A multa para transferências nacionais é 10 milhões de euros, o que dá ali na casa de 50 e vamos botar ali 55 milhões de reais por volta disso. Um pouquinho mais para lá ou para cá, dependendo da cotação do euro, né? Aí vai variar, obviamente. Mas vamos complementar. Com o Pedro sendo inicialmente emprestado ao Strasbourg na primeira temporada, ou seja, o Chelsea compraria 40 milhões. Mas não disse aqui exatamente por quantos porcento o Chelsea ia querer. Eu não acho que seria por 100% os direitos econômicos. Acho que seria, sei lá, 70, 80. Óbvio que existe ali uma negociação, né? Até porque a multa dele é de 80. Então, em tese, se você bota 40, em tese é 50% da multa. Então, você chegaria ali a um acordo para 80%, sei lá, 40 por 80% ou 40 por 70% ou um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Em tese é isso. O esporte ficaria, sei lá, com 10, 15, 20% e teria o percentual de clube formador. Enfim, só para colocar um ponto aqui que não se chegou nesses valores percentuais, tá? Segundo a operação da ESPN, eles não destrincharam os percentuais. Mas está claro, ele iria ser emprestado para o Strasbourg. E vamos aqui rapidamente colocar o plantel do Strasbourg, só para ter uma noção de como é o Strasbourg na Europa, né? É um clube da França que joga a primeira divisão do campeonato francês. Que nesse momento, nessa temporada, ficou aqui na décima terceira colocação com 39 pontos. Um time de meio tabela para baixo que brigou até para não cair. Rapidamente o elenco do Strasbourg aí nessa temporada, tá? Teve alguns brasileiros, inclusive Andrei Santos, muito bom volante, que saiu do Vasco da Série B justamente para a Europa, para o Chelsea. E aí depois ele jogou, acho que chegou a jogar, acho que um, dois jogos na Série A, talvez, alguma coisa assim do tipo. Ou até um pouquinho mais, uns cinco, seis jogos. E depois ele foi vendido para o Chelsea, né? E aí ele foi emprestado para o Strasbourg. Ângelo, do Santi, aconteceu literalmente a mesma coisa. Mais um brasileiro que saiu da Europa para o Chelsea. E o Chelsea, tem um clássico desataque, ele foi para o Chelsea e de lá o Chelsea emprestou para o Strasbourg. Então tem dois brasileiros ali, os dois meio campistas, né? De resto, é a galera mesmo da França e de outros países aqui, tá? Tem o Kevin Gamerro, que é centroavante, já foi de seleção francesa, no caso. Descendo aqui mais um pouquinho, tem o Sissoko, conhecido também demais. O Diarrá, muito conhecido também. Estou descendo aqui só para passar um ponto rápido aqui do que é que tem o Strasbourg no seu elenco, basicamente, tá? E quando a gente volta aqui para os defensores, tem o Saido Sou, tem o Abacacila, tem o Karofila, Frederic Gilbert, eu não conheço muito esses jogadores, Lucas Ferin, Marin Senaia, Stephen Bacea e por aí vai, tá? Basicamente, esse elenco do Strasbourg é um time de meio de tabela para baixo do campeonato francês, que já não é um campeonato muito de alto nível na Europa, mas ele pertenceria ao Chelsea e seria lapidado lá na Europa, porque isso é um ponto positivo, né? Bom, vamos complementar agora a informação. Abre aspas. Existem, de fato, sondagens de grandes clubes da Europa. Sabemos de muitos clubes que estão monitorando ele, mas não há nenhuma proposta concreta. Não há nada hoje formalizado por enquanto. Mas não temos a menor dúvida de que Pedro Lima vai ser um dos grandes nomes do futebol brasileiro nos próximos anos. Foi o que afirmou o João Marcelo Barros, diretor do Comitê de Gestão do Esporte. Complementando aqui na matéria da ESPN, em 2024, já no profissional, conquistou o Pernambucano e é titular da equipe no início da temporada da Série B, tendo 19 jogos aí no ano, com dois gols e duas assistências em toda a temporada. E assinou bastante, né? Já fez ótimos jogos, também já fez jogos bem ruins, já fez jogos médios. Enfim, é um jogador que assinou bastante, 17 anos, até dá para entender. Teve ótimos momentos contra o Fortaleza, teve bons momentos oficinos contra o Bahia também, teve bons jogos no Pernambucano também que ele conseguiu fazer, mas também já teve jogos ruins, inclusive, na Série B. Mas também já teve jogo bom. Então é um garoto que assula muito ainda, não é um cara que todo jogo ele joga muito, né? É um cara que tem as suas assulações, normal, natural, devido à idade. Abre aspas, tudo que está acontecendo com ele não é surpresa. Pedro Lima talvez seja uma representação clara de tudo o que queremos executar no processo de desenvolvimento de atleta de base. É um projeto a longo prazo, sabendo da capacidade e do potencial dele. Foi um atleta que o clube investiu maciçamente ao longo desses últimos anos, afirmou o João Marcelo Barros. E para complementar, isso é tudo parte de um projeto maior que envolve a valorização dos atletas de base, sabendo que esse projeto é o que vai ajudar a tirar o esporte de uma prateleira e subir para outras de maior porte. Ok. Esse trabalho de longo prazo é para que tenhamos vários Pedro Limas para falar dos próximos anos, complementou aí o João Marcelo Barros. Ou seja, segundo ele, não existe uma proposta concreta. Mas vamos para a parte prática, gente. É muito provável que se não existe essa proposta formal agora, que essa proposta vai acontecer nos próximos dias ou semanas. Tem tudo para Pedro Lima sair daqui, em julho. Para mim está claro isso aí há um bom tempo. Detalhe que ele completa aniversário justamente em julho, 18 anos, e aí de fato ele pode sair para a Europa e pode ser vendido para o Chelsea ou para o Real Madrid ou para qualquer outro clube aí do futebol europeu e mundial do mundo. Então assim, o que é que eu vejo em relação a isso? Vamos aguardar para ter uma fresa maior dos valores e também do percentual. Porque, óbvio, se você fala, ah, é 40% por, sei lá, 60% dos direitos econômicos dele, meu amigo, Pedro Lima, você tem um grande potencial, tem tudo para desenvolver isso na Europa. Eu acho que aqui no Brasil não é a melhor terra para desenvolver Pedro Lima. Acho que a melhor terra é na Europa mesmo, porque a gente já viu vários valores se desenvolvendo lá mesmo, de fato. E aí com o preparamento físico absurdo que ele vai adquirindo lá e tal, vamos supor que ele chega no Chelsea por 60%, 40 milhões, se desenvolve lá e futuramente vende. O esporte ficaria, sei lá, com 30%, 40% por volta disso? Cara, seria espetacular. Se quiser eu pago o Uber Black da casa dele, do apartamento dele até o aeroporto, não faço questão nenhuma. Quanto é? Sem conto, pronto, tá pago. Nem pensaria duas vezes, gente. Agora, óbvio, 40 milhões por 100% e aí o esporte ficando só com o percentual de clube formador, aí é um outro debate, né? Aí vai de outro ponto de análise também, não é tão simples assim. Eu até estava debatendo aqui com o pessoal do grupo dos membros e o Pedro, que é charado, o Pedro Lima, ele falou uma coisa interessante. O Pedro Lima, ele indo para o Chelsea da vida, por exemplo, 40 milhões por qualquer percentual aí, só para colocar aqui um ponto de especulação, ele ia afincar a bandeira do esporte lá na Europa e que esse garoto, de fato, se desenvolve bem, mesmo que o esporte não ganhe uma grana absurda no futuro com possíveis vendas dele, ia ser um marco para a história do clube, de ter conseguido revelar um jogador destaque da seleção brasileira indo para a Europa e futuramente os clubes da Europa vão olhar com ainda mais carinho o esporte. Já teve o Joeliton, que finca a bandeira do esporte lá a todo momento, sempre quando ele tem um destaque lá, a galera do Newcastle destaca a bandeira do Brasil e todo mundo fala, onde é que é isso, Joeliton? Do esporte, o cara fala, pô, Joeliton valeu do esporte? Um valor desse estava lá no esporte, na ocasião o esporte estava na Série A, aí o cara fala, pô, olha com mais carinho para o clube, né? Os europeus ficam olhando com mais carinho. Aí se o Pedro Lima dá certo na Europa, eu acho que ele pode se desenvolver mais na Europa, o cara fala, pô, mais um valor aqui que conseguiu se desenvolver vindo do esporte. Aí os caras começam a olhar com mais carinho para o esporte, para ter um olhar mais crítico, mais criterioso. de, pô, aqui no esporte também tem valores individuais que podem dar muito certo na Europa. Então é importante essa venda, se o esporte conseguir, óbvio, aí é grana, né? Vamos por 40, ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos, percentual e tal. É uma grana para o esporte pegar na Série B, contratar 3, 4 grandes jogadores, subir sendo campeão da Série B. Ah, mas vai dar trabalho para a diretoria. É, dane-se. Eles estão aí, de fato, são pagos para isso. Para observar jogadores no mercado, mandar entorar e contratar. Então é um valor, para mim, bem significativo. Ele seria, possivelmente, a maior venda de um jogador aí do Nordeste, né? Então, eu vejo que é interessante estudar com carinho, se vem essa proposta percentual. Tem que ser analisado com frieza, né? Sei que tem gente falando agora, pô, será que não é melhor esperar para 2020, 2025? Aí o esporte sobe sendo campeão e valoriza ainda mais o atleta. Tem esse ponto de vista aí também. Ele pode ter um destaque muito grande daqui para o final da Série B. Não sabemos o tempo é que vai dizer. Mas, quanto mais o tempo vai passando, menor o tempo de contrato com o esporte, vai diminuir a multa pela obviedade. Quanto menos tempo de contrato ele tem com o esporte, menor é a multa. Então, o valor também cai um pouquinho ali. Mas, óbvio, né? Tudo vai do ponto de depende da especulação do futuro e como é que vai ser o desempenho dele na Série B. Será que ele vai ter um grande protagonismo ou não, de fato? Enfim, é tudo muito no campo ainda da incerteza, né? No futuro, a Deus pertence. Ninguém sabe de nada. Ele é um garoto ali que oscila, de certo modo, né? Então, 40 milhões seria muito bem-vindo. Se o esporte conseguir ficar com os 30% de percentual, seria espetacular, tá? Espetacular. Mas, sobre isso, a gente se estende um pouco mais nas próximas semanas. Eu não tenho dúvidas nenhuma. Pode até ser que ele nem seja vendido nessa temporada. Mas que vai ter proposta formal? Vai ter. Se é que já não está tendo mesmo. O João Marcelo do Barra, não, não está tendo. Mas se é que já não está tendo mesmo proposta formal para ele, tá? Bom, acho que é isso, basicamente, para trazer todo o contexto de Pedro Lima. Abraço para todo mundo. Deixe o like aqui no vídeo. Se inscreva aqui no canal. E ativem também o sininho das notificações. Valeu, gente. Tamo junto.